Olá, boa tarde. A CPI da pandemia recebe hoje o coronel Elcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, na gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello. Ele foi convocado para falar sobre as negociações das compras das vacinas contra a Covid-19. Questionado sobre os contratos com a Pfizer, Elcio Franco disse que não houve nem incompetência nem ineficiência da pasta em resposta à entrevista dada por Fábio Weingarten à revista Veja. Nela, o ex-secretário da SECOM afirmou que não houve competência do Ministério da Saúde para o fechamento do contrato. Sobre o e-mail da farmacêutica ao governo brasileiro, Elcio Franco disse que houve um ataque de vírus no sistema que afetou o recebimento das mensagens. Franco também explicou o porquê em sua gestão foram compradas as vacinas da AstraZeneca e não da Pfizer e da Sinovac. Nós temos apenas dois casos de sucesso em encomendas tecnológicas no Brasil. A aeronave KC-390 e a vacina que a Fiocruz está produzindo da AstraZeneca. Poderia haver sucesso, sim, mas durante esse desenvolvimento tecnológico. A Fiocruz ampliou a sua estrutura de produção de vacinas, adquiriu equipamentos e assimilou uma nova tecnologia de vetor viral não replicante para a produção. Essa nova tecnologia poderia continuar sendo estudada até que se conseguisse desenvolver a vacina. E também ela permite a adequação da vacina a novas variantes. O argumento da transferência de tecnologia, ótimo, concordo. Mas naquele momento era muito importante. É isso, coronel, que nós não entendemos por que a gente não comprou 60 milhões de vacinas da Butantan e 70 da Pfizer. A vacina mais avançada naquele momento, nos estudos clínicos de fase 3, era a da AstraZeneca. Então, naquele momento em que foi assinado o contrato, ela já estava bem avançada e tinha grandes chances de ter sucesso. A CPI apura as ações, as omissões do governo no enfrentamento da crise sanitária e eventuais desvios de verbas federais enviadas a estados e municípios. Nós voltamos com mais detalhes sobre o depoimento de Alcio Franco, ex-secretário do Ministério da Saúde, ao longo da nossa programação. E a cobertura completa da CPI você assiste às nove horas da noite, no Jornal da Cultura. Fique com a gente. Está numa rata, nós vamos conversar.